Em uma universidade, durante uma aula, um aluno de repente perguntou ao professor Professor, você sabe como se capturam os porcos selvagens? O professor achou que era uma brincadeira e esperava uma resposta engraçada No entanto, o aluno respondeu que não era uma brincadeira e com muita seriedade começou a contar a sua história Professor, para capturar porcos selvagens Primeiro, escolha um espaço no meio de um campo aberto Em um lugar em que os porcos estão habituados a irem E construa ali um pequeno trecho de cerca E ali naquele lugar, todos os dias, coloque um pouco de milho Assim, todos os dias os porcos vêm comer um milho que é de graça E quando se acostumam com esse milho fácil, voltarão todos os dias para comer E depois que estiverem acostumados a comer o milho, sem se importar com a cerca Construa do outro lado mais um trecho de cerca e coloque mais milho Eles se acostumarão com esta cerca também e continuarão a vir diariamente comer o milho fácil Você então, pouco a pouco, começa a construir pequenos trechos de cerca à volta dos porcos Até completar os quatro lados do cercado No final, coloque um portão para completar o cerco Nessa altura, os porcos já estarão acostumados com a comida fácil e também com o cercado E continuarão a vir todos os dias Só que agora, entrando pelo portão Já foram condicionados a entrar pelo portão e a comer de graça E é nessa hora, quando um grande grupo de porcos selvagens Estão dentro do cercado que você fecha o portão e captura todo o grupo Este é o passo a passo até o último segundo quando os porcos perdem sua liberdade Simples assim Quando o portão se fecha, os porcos começam a correr desesperadamente em círculos dentro do cercado Mas aí, já é tarde demais Eles já estão presos Voltam então, depois de um tempo, a comer o milho fácil e de graça E se acostumaram tanto com essa nova situação Que se esqueceram de caçar por si mesmos E aceitam a condição de encarcerados Aceitam perder sua liberdade E inclusive se mostram agradecidos aos seus carcereiros Que durante gerações Os levam felizes ao abatedor E não terminou O jovem aluno continuou com suas explicações Professor É exatamente isso que acontece em governos de muitos países Os governos estão sempre jogando milho de graça Durante um tempo suficiente para controlar a população E esse milho fácil está disfarçado de programas sociais Subsídios Dá esmolas com dinheiro tirado do próprio trabalhador Cria leis Expropriações indevidas Programas de bem-estar social Festas, férias, festivais, uniformes Pão e circo Eliminam a capacidade de pensar e criticar De ser pessoas empreendedoras Algumas leis são criadas Não para nos proteger Mas sim para proteger os grandes Portanto, professor, não se esqueça Não acredite em tudo que lhe dizem Porque um país que esquece a sua história Está condenado a repeti-la